Oi, gurias, tudo bem? O vídeo de hoje é aquele vídeo maravilhoso com muitas peças recebidas lá da Shein. Pra quem não conhece ainda, a Shein é uma loja da China super legal, que tem muitas roupas, muitas roupas estilosas. Muitas delas por um bom preço. Também tem acessórios, bolsas, tiaras, enfim, coisas pro cabelo. Tem maquiagem também agora. Sem falar em pulseiras, anéis, brincos. Eu já tenho outros vídeos aqui no canal falando sobre ela, depois eu vou deixar linkado aqui em cima. Então depois que eu vou terminar esse vídeo, se quiser ir ver outras peças, tem mais vídeos aqui no canal, tá bom? Esse pedido chegou bem certo, mas acredito que tenha sido uns 23 dias mais ou menos. Veio bem rápido. Todas as vezes que eu recebi alguma coisa de lá, sempre foi nessa faixa de tempo que demorou pra vir. Teve uma vez que veio em 15 dias. Eu tenho um código de desconto pra vocês, de 15% de desconto, que eu vou deixar aqui no box de informações e fixado no primeiro comentário também do vídeo. E o link de todas as peças vai estar aqui no box de informações. Hoje temos acessórios e temos roupas. Eu vou começar pelos acessórios, no caso, esta tiara de pérolas maravilhosa aqui, que eu não me aguentei e já tô usando, né? Ela é super fofa, olha só. Ela é cheia de pérolas e aqui em cima elas são maiorzinhas e depois vai diminuindo até o finalzinho aqui. Ela tem uma pérola mais compridinha na ponta aqui, que faz o acabamento. E ela é super fofa, a qualidade é ótima. E ela não machuca a cabeça e fica tão fofo. Se eu fizer então umas ondinhas no cabelo vai ficar ainda mais legal. Eu tô amando usar. E ela é super delicada, o acabamento dela é ótimo, super lindo. Ela é tão linda, né? Bom, eu gosto de deixar ela por cima, assim, porque eu acho que fica mais legal, fica meio Blair Waldorf. Próxima peça de acessórios são duas pulseiras. A primeira que eu vou mostrar é essa aqui. Ela é de corrente e tem pingentes fofos demais. Eu não sei se tá dando pra ver aí, mas eu vou mostrar já de pertinho pra vocês. É uma pulseira bem de sereia, assim. E eu amo. Tem estrela do mar, tem outro pingente aqui, que tem uma pedrinha transparente super fofa. Parece quase um solzinho. Pela parte que tem ao redor dourada. Aí tem uma conchinha com uma pérola, tem um outro tipo de conchinha. Tem aqui como se fosse uma cauda de sereia, que é azul. E uma outra pérola aqui pendurada. E é maravilhoso. E o que eu amei, que apesar dele fechar aqui na última argolinha, não fica muito grande, porque eu tenho pulso pequeno. E isso é sempre uma preocupação minha quando eu vou comprar pulseira, porque o meu pulso é bem fino, super fino, e a maioria das pulseiras ficam grandes, sabe? E essa daqui deu certinho mesmo assim, olha, o máximo que ela desce é aqui, fechada. Senão ela fica aqui assim. Eu acho que pra maioria das pessoas deve servir. Mas é bom olhar o tamanho dela lá na descrição do site, pra eu ter certeza que vai caber no seu pulso, tá? Mas olha, se eu colocar ela na beirada aqui, fechada, ainda sobra um tanto assim, ó. Então eu acho que deve servir pra todo mundo. E ela é linda, veio bem acabadinha. E outra pulseira é essa aqui, toda colorida. E tem essas correntinhas. Esse tipo de pulseira tá super em alta. E ela é maravilhosa, ela tem esses desenhos coloridos aqui, feitos com linha, é um trançado, né? E aí tem essas correntinhas laterais. E eu achei maravilhosa, a série perfeita, igualzinha no site. E outra coisa que eu amei nela, falando isso do pulso pequeno, que complica pra fechar as pulseiras, né? Essa daqui tem... Essa daqui tem tipo uma cordinha que segura as duas pontas. Então você consegue ajustar, ó. Se você puxar assim, ela fecha o máximo que dá aqui, ó. E daí, sabe, fica perfeito no meu braço. Mas dá pra deixar mais floxo também, se o seu pulso for maior. Sabe? Dá pra regular, né? Só essas partes ficam sobrando ali, que nem vocês estão vendo na imagem. Ah, deixa eu adiantar aqui. Pra quem, assim como eu, gosta de meias fofas, ainda tem meias, um kit com meias super fofas pra mostrar nesse vídeo, tá? Daqui a pouquinho, gente. Mas deixa eu mostrar pra vocês as roupas. Aliás, quer saber? Eu vou mostrar já as meias fofas. Vamos mostrar as meias fofas. Quem gosta de flamingo? Quem também ama flamingo? Eu peguei um kit maravilhoso. Tem três parzinhos de meias super fofas. Olha só. Tem essa daqui, hein, que tem esse flamingo e é rosa. O flamingo é rosa e a meia também é rosa. É maravilhoso. Olha, é super fofo. E as meias são de algodão, então elas são super boas. De ótima qualidade. E ela é curtinha, ó, tá vendo? Tem essa outra aqui, que é a Yes. Cinza. E com flamingos também, só que menorzinhos. E tem essa outra aqui, que é toda rosinha. Super fofa. Essa daqui tem uma textura, assim, diferente, cheia de quadradinhos. E eu amei. Quem aí também adora uma meia fofa? Gente, uma vez eu quase comprei meia de criança. Sem querer. Porque eu gosto de meias fofas. Demorei pra perceber que eu estava olhando meias infantis e não de adulto. Demorei pra perceber, porque, né, meias fofas. Eu amei o kit e não me lembro o valor que ele era. Mas era barato, se eu não me engano, pra três meias. Agora sim, vamos para as roupas, então. Que assim fica separado acessórios de roupas. Primeira blusa maravilhosa. Eu amei essa blusa. Olha só. Ela é nesse tom meio coral. Super linda. Chega a ser quase geladinho, assim. É bem macio, assim, o tecido. Super bom. E ela tem um forro do mesmo tecido embaixo, ó. Então, ela não é... Ela não chega a ser transparente, assim. E eu amei. Também gostei porque ela tem essa regulagem aqui nas alcinhas. Então, pra pessoas pequeninas como eu, dá pra ajustar aqui tranquilo. Principalmente se você gostar mais decotado ou menos decotado, tu consegue regular aqui. Eu achei super legal o efeito que ela tem aqui embaixo. Porque o forro acaba um pouquinho antes do final da blusa. E aí fica uma leve transparência ali se tu usar ela solta, sabe? Olha. E ela também não é bem reta embaixo. Eu achei super legal. Super linda. Eu peguei ela no tamanho XS. E achei que ficou ótimo. Do jeito que eu gosto. Levemente soltinha. E agora vamos para uma calça perfeita. Eu queria muito um modelo de calça jogger. Que é aquela que tem um cortãozinho pra marrar aqui em cima. Tem um elástico franzido aqui. E tem também embaixo, no tornozelo, aquele elástico franzidinho, sabe? É como se fosse um punho. Eu não me lembro se é esse o nome da parte de baixo. Mas vocês entenderam, né? Só que eu queria ela jeans. E eu achei na Shein. Olha que maravilhosa. Ela é azul claro. Eu adoro calças assim, em tom de azul. Ela tem isso aqui pra amarrar, ó. Eu acho super legal. Ela serviu bem na cintura. Ela é um modelo um pouco mais soltinho, tá? Então não vai ficar assim. Super justo. Ela tem bolsos aqui na frente. Esses bolsos são diferentes. E eu adorei. Achei linda. E embaixo, como eu falei, ela tem essa parte aqui. E atrás tem dois bolsos falsos, tá? Não sou da verdade, mas fica lindo. Eu adorei essa calça. Eu peguei ela no tamanho XS. Assim como eu já tinha dito, ela é um modelo um pouco mais soltinho, tá? Não é pra ser aquela calça super justa. E serviu direitinho na cintura, inclusive. Ficou super confortável. A única coisa é que eu achei que o jeans dela era um pouco mais fino, sabe? Eu achei ele um pouco grosso, mas é maravilhoso igual o jeans dela. É ótimo. Só eu realmente, na minha cabeça, tinha que era um pouco mais fino. Talvez porque eu tenho um macacão que a parte de baixo é parecida com essa calça, assim, né? E aquele macacão não é bem jeans. Ele parece jeans, mas não é. E agora temos outra blusa. É uma blusa mega estampada e confesso que eu não gostei tanto assim dela. Achei que se for usar, tipo, na praia, por cima do biquíni, fica ótimo. Tipo, saída de praia, eu achei bem legal. Mas eu acho que eu não vou usar muito essa blusa. Apesar de eu amar estampa, não sei. Achei que pelas cores, o jeito da estampa e também o modelo. Ela ficou um pouquinho grande pra mim. Nas alças ela também tem pra... também dá pra ajustar que nem a anterior. Então por esse lado é bom. Eu peguei ela também no tamanho XS. Mas diferente da outra, essa daqui ficou um pouquinho larga, eu achei. Aí se vai, por exemplo, usar dentro do short, acaba sobrando um pouco... Fica um pouco estranho porque fica sobrando aqui na lateral, sabe? Não achei feia, mas também não foi assim aquele amor que eu achei que seria. Atrás ela é retinha aqui, tem um detalhe... Tem uma costura só aqui no meio. Me digam aí, o que vocês acham dessa blusa? E por último, um conjuntinho escolhido para o inverno. Pra quem não sabe, eu moro no Rio Grande do Sul, então não me chamem de louca, tá? Que faz frio de verdade. E eu sofro muito no inverno. E aí eu vi esse conjuntinho aqui, peludinho, todo fofinho. E eu amei. Sério, gente, é muito gostosinho isso. Olha, ele é peludinho por dentro também, não é só por fora. Então ele é super quente. Ela tem um capuz e tem esses cordõezinhos aqui. Até achei comprido demais, porque provavelmente não vou amarrar, então não vai ficar isso incomodando um pouquinho. Mas, tipo, é a única reclamação que eu tenho. E nem é uma reclamação exatamente, né? Só questão de gosto, assim. Ela tem esses bolsos aqui também, acho ótimo. Dá pra botar ali as mãos para esquentar. E ela é meio compridinha, o que eu amo, porque no inverno tem que ser compridinha a blusa mesmo, porque senão passa o frio. É maravilhosa. E a calça. Gente, eu pensei, se tem uma blusa assim, tipo de pelúcia, eu pensei, tem que ter calça também. E não é que tem, na cheirinha eu achei. Que é o conjunto com a blusa. Ele tem um elástico mais grosso aqui e um pouco mais firme, então tem que cuidar do tamanho da cintura. E ele fica mais soltinho também, não é uma calça super justa. Então tem que ter isso em mente se for comprar. E ele tem bolsos na calça também, gostei desses bolsos. E aqui embaixo, outra coisa importante, ele tem aquele... Ele tem um elástico que também fecha ali, então não entra frio nem por baixo. A minha alegria, séria, é você é uma pessoa mais feliz no próximo inverno de ter uma roupa assim. Eu peguei o conjuntinho do tamanho XS, tá? E ele ficou assim, um pouco soltinho, mas é melhor, porque fica confortável, né? Posso dizer, eu amei, achei lindo, mas claramente, quando eu olhei ele de perto, mesmo achando esse marronzinho bonito, eu me senti o Alf. Eu me senti um pouco ele. Mas ainda assim eu amei. E eu adorava o Alf também, então tá tudo certo. Alf e o ET. E é isso. Essas são as peças lá da Shein. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de olhar o cupom de desconto. E é isso, então. Até o próximo vídeo. Tchau!